Tonelli é assim! Café La Santé R$ 7,98. Cerveja Antártica Sub-Zero R$ 1,89. Mais ofertas? A loja toda! Paleta Bovina, só R$ 14,98. Arroz Pato Sul, só R$ 8,79. Peito de frango com osso, apenas R$ 5,49. Peça já o seu cartão Tonelli, até 45 dias pra pagar! Óleo de soja soia, só R$ 2,49. Em todas as lojas, Bonfim Castelo e Inajá. Tudo de bom pra você, Tonelli!